1-5-7 1-5-7 1-5-7 1-5-7 A moda agora é A B-C-X pra mulher A moda agora é A B-C-X pra mulher Dá uma tarmante Dá uma tarmante Dá uma tarmante Dá uma fiel Dá uma par novinha Dá uma ponte de confeio Olha só pra corda Isso me incomoda E dá sim pra comprar E dá as minhas na porta 1-5-7 1-5-7 1-5-7 1-5-7 Tuanica essas letra Tua pego e mexer é A 01 a 02 A 03 a inteligente Tá passeando de tudo Só pra mim o techo é competir Deixa o THK que mek Recife o ganho a de presente Deixa o THK que tu ganha de presente Fazer aquele carinho com a boca Daquela sentada diferente Aquele carinho com a boca Daquela sentada diferente Deixa a trofa mek Que tu ganho a de presente Deixa o THK que tu ganha de presente O que é o vapor, a atividade ou o gerente O que é o dono, tudo que é o frente Deixa a tropa meca que tu ganha de presente Deixa o D.H.M.E.C. que tu ganha de presente O Ciclo 7, o Ciclo 7, o Ciclo 7, o Ciclo 7 Vós xingir não vai mais se chamar Claudinei Lourenço Vós xingir vai se chamar o bravo, o bravo do Youtube A moda agora é da BCS pra mulher Dá um ao xamante, dá um ao xaviel Dá uma novinha, dá uma poste on site Olho o sapa to rhoda, isso se incomoda Se não é isolado ou praüm preta Me dá as pe Het. O Ciclo 7, o Ciclo 7, o Ciclo 7, o Ciclo 7 O que significa essas letras? O que o mexer é a K01, a 02, a 03 é inteligente Tá fazendo de tudo, só pra mim deixa eu competir Deixa o THC que meca, deixa eu ganho a de presente Deixa o THC que meca, deixa eu ganho a de presente Fazer aquele carinho com a boca, daquela sentada diferente Aquele carinho com a boca, daquela sentada diferente Deixa eu trocar a meca, que tu ganha a de presente Deixa o THC que meca, deixa eu ganho a de presente O que é o vapor, a atividade ou o gerente O que é o dono, tudo que é o frente Deixa a tropa meca, que tu ganha a de presente Deixa o THC que meca, que tu ganha a de presente